Eu tava perdido sozinho no quarto procurando esperança no meu guarda-fato Isso não é bobagem, mano, isso são fatos Não vendo minha alma e eu não faço parte Surfar na minha onda é verás o futuro Boita bem quente, tipo é verão Não olho pra trás, meu passado é obscuro Música e minha arte também ganha pão Eu tava perdido sozinho no quarto procurando esperança no meu guarda-fato Isso não é bobagem, mano, isso são fatos Não vendo minha alma e eu não faço parte Surfar na minha onda é verás o futuro Boita bem quente, tipo é verão Não olho pra trás, meu passado é obscuro Música e minha arte também ganha pão Amo música, eu não minto, isso é verdade Quero freedom, isso é liberdade Não temo nada, eu tô na terra, não tô em Marte Mustang preto na garagem é uma zerada Quer ficar rich com beat, sim Quer ficar rich, paga sem Sou rich engraçado, tipo Mr. Bindo Dinheiro pra malda, tipo Mr. Beast Eu tava perdido sozinho no quarto procurando esperança no meu guarda-fato Isso não é bobagem, mano, isso são fatos Não vendo minha alma e eu não faço parte Surfar na minha onda é verás o futuro Boita bem quente, tipo é verão Não olho pra trás, meu passado é obscuro Música e minha arte também ganha pão Dono da city mudou, for show No cash, no hoe, I always want more Trap de verdade em Miss Beach Todo mundo já sabe que ele até começou Então, apaixonado com a grana não fama, yeah Don't know if you understand me Crash in this bitch like it's May Day I just want fuck you and marry me Swim in that bitch like it's Mayonnaise Swim in that bitch like a Mayonnaise Minha Mesa became minha crush She know I won't speak too much Ela me deixou e achava que ela fica pobre pra sempre Majeli disse que ela fica rich Majeli não entendi Acreditou no que o povo disse e agora vai ficar sem mim Mas tô feliz com a grana que eu tenho também, my baby Eu tava perdido sozinho no quarto procurando esperança No meu guarda-fato Isso não é bobagem, mano, isso são fatos Não vendo minha alma e eu não faço parte Surfar na minha onda é verás o futuro Boita bem quente, tipo é verão Não olho pra trás, meu passado é obscuro Música e minha arte também ganha pão Eu tava perdido sozinho no quarto procurando esperança No meu guarda-fato Isso não é bobagem, mano, isso são fatos Não vendo minha alma e eu não faço parte Surfar na minha onda é verás o futuro Boita bem quente, tipo é verão Não olho pra trás, meu passado é obscuro Música e minha arte também ganha pão